Aqui ficou brava, mas não é o gome Isso aqui, isso aqui Lembrança e memórias, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Aí, hein? Como? Como? Aí, ele Tô cansado das vezes as perguntas das mesmas pessoas no mesmo lugar Mas existe um lugar onde...